Oi pessoal, aqui é a professora Rosália, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem durante essa quarentena, ok? Se cuidando para que a gente consiga se reencontrar, ok? Bom, hoje a gente vai trabalhar a minha escola favorita, é uma escola bem extensa, então vão ter três vídeos. Esse primeiro vídeo vai ter o contexto histórico, todo o projeto literário, toda a reação do público, mais escritores da primeira geração do modernismo. O segundo vídeo é só da segunda geração do modernismo e o romance de 30, que é dentro da segunda geração. E o último vídeo é da geração de 45, a terceira fase do modernismo, ok? Então, como é muita coisa, são muitos autores, são muitas obras, são muitas ideias diferentes, eu preferi trabalhar de uma forma que fique menos densa e que vocês consigam absorver um pouco mais do conteúdo, beleza? Então, hoje a gente vai ver aqui, nessa primeira aulinha, modernismo no Brasil, contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil. A semana de 22, na verdade, durou três dias, ok? As primeiras manifestações modernistas, os principais autores da primeira geração, ok? Então, para a gente começar aqui, eu trouxe aqui para o nosso primeiro slide uma pintura. Essa pintura aqui chama-se Cartão Postal e é da Tarsila da Moral, uma grande modernista que a gente tem na nossa arte, nas nossas artes visuais, né? Que é aquela pintura da Baporu, né? E aí a Tarsila da Moral também participou da semana de 22, ela teve envolvimento com um autor da primeira geração do modernismo e ela é a representante que a gente tem nas artes plásticas dentro do modernismo, ok? Então, bem legal, né? Bastante cores, então a gente vê cores bem vivas, né? A gente vê aqui as árvores, os cactos, aqui o rio, né? As casinhas ao fundo. Então, bem Brasil mesmo. E essa era a principal intenção do modernismo. Do modernismo. Vamos tratar a arte, vamos abrasileirar a nossa arte, beleza? Então, vamos lá começar. E o que estava acontecendo no Brasil para que o modernismo viesse a acontecer? Qual era o contexto histórico? Como eu sempre falo para vocês, eu acho que vocês nunca vão esquecer, a história e a literatura caminham juntas. Então, quando a gente estuda literatura, a gente tem que estudar um pouquinho de história para sempre saber o que a sociedade estava pensando naquela época, pelo que a sociedade estava passando naquela época, ok? Então, sempre lembrem disso. História está muito aliada à literatura e vice-versa, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o fim da República Velha no Brasil. Essa República Velha é aquela questão da República do Café com Leite, certo? Café São Paulo e Leite, a Pecuária de Minas. Eles alternavam a escolha do presidente no Brasil. E isso ficou conhecido como República Velha, ok? Outra coisa importante ressaltar é a questão da situação do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, ele não estava em boas condições, certo? Vivia uma situação desanimadora. O treinamento dos novos soldados era insatisfatório. Os armamentos eram muito antigos. Isso não mudou muito até hoje, né? E os salários eram muito baixos. E isso resultou em quê? Em grandes revoltas militares que a gente teve no Brasil no começo ali do século XX, certo? Por conta dessas questões do Exército, a gente tem grandes revoltas militares, ok? Então, essas revoltas militares ficaram conhecidas como movimentos tenentistas, certo? Ou tenentismo, por quê? Porque muitos tenentes participavam, né? E a gente entende que tenente faz parte ali de um escalão um pouco mais alto, beleza? Um dos mais famosos que a gente tem é o 18 do Forte, certo? O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu achar aqui no meu resuminho aqui. Então, houve uma treta aí entre dois caras que queriam ser presidente da República. Um era o Arthur Bernardes e o outro era o Epitácio Pessoa. O Arthur Bernardes mandou umas cartas pro jornal falando que o Epitácio Pessoa não seria um bom presidente, certo? E aí, essas cartas insultavam o Epitácio Pessoa, que era presidente do clube militar da época e ex-presidente, e também ofendia o ex-presidente da República, que foi o Hermes da Fonseca, o Marechá Hermes da Fonseca, certo? Então, o que aconteceu? Quando o Arthur Bernardes, com essas cartas, ele ganha as eleições, certo? Só que ele é muito criticado pelo ex-presidente Hermes da Fonseca, ok? E aí, o Epitácio, que tinha concorrido com o Bernardo, ele reage a essa questão do Bernardes, e manda prender o Marechal, é o maior rolo que dá, certo? E aí, o que acontece? Ele determina o fechamento desse clube militar, e três dias depois, certo? O movimento tenentista começou. E aí, durante 24 horas, o 18 do Forte, como ficou conhecido, o pessoal que era revoltoso, eles enfrentaram mais de mais soldados, certo? Das forças governantes, ok? E depois se entregaram. Então, eram soldados lutando contra os soldados, por causa de caras que não lutaram entre si, né? É a velha... É o velho... O velho lema da guerra, né? Pessoas que lutam entre si, sem se conhecerem, que matam e morrem, e pessoas que realmente se conhecem não lutam entre si, ok? Outra coisa muito importante que a gente tem é a coluna Prestes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza vocês já ouviram falar o nome desse cara, Luiz Carlos Prestes, ok? Luiz Carlos Prestes, ele fundou essa coluna Prestes. O que que era? Era um levante comandado pelo Luiz Carlos Prestes, que a intenção era sair pelo Brasil, né? Fazendo o quê? Difundir, para difundir os ideais revolucionários comunistas, ok? Então, era uma coluna, eram mais de mil pessoas que caminhavam pelo Brasil, tentando espalhar a palavra dos ideais comunistas, dos ideais revolucionários comunistas. Isso deu muita briga no governo, o exército, os soldados de São Paulo lutaram contra os soldados de Prestes, depois o Prestes, ele foi preso também. Então, assim, o Brasil estava passando por muita coisa ao mesmo tempo. Era a revolta dos militares, era mil pessoas marchando pelo interior do país e você tinha que combater, porque naquela época nós podíamos falar de outra coisa, né? Então, era um... fervilhando diferentes ideias, fervilhando diferentes revoluções aqui no nosso país, ok? Então, a gente tem essa questão de ideais revolucionários permeando o Brasil, certo? Mas a gente tem o Brasil passando por um processo muito grande de revolução, mas o mundo que já tinha passado por esse processo está indo ao colapso, certo? Quando eu falo que o mundo está indo ao colapso, eu já antecipo um caos que vai acontecer em 1929, que é a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que vai dar início à Grande Depressão. Então, com esse mundo indo ao colapso, indo ali água abaixo, eu já consigo antecipar o que vai acontecer, certo? E quando a gente tem essa queda na Bolsa de Valores, o que acontece aqui no Brasil? A gente tem a queda nas exportações do café, ok? O que acontece? Quando a gente dependia muito dos Estados Unidos que comprava o nosso café, certo? E aí a gente sofreu um duro golpe e o Getúlio Vargas mandou queimar as sacas de café. Ele comprou dos fazendeiros, depois ele mandou queimar. E aí foi uma grande taxa que ele fez para quê? Para que os fazendeiros não ficassem muito endividados, ok? Depois que a gente tem essa questão da queda nas exportações de café, a gente tem o fim da política do café com leite, ou seja, o fim da nossa República Velha aqui no Brasil, beleza? Depois disso, a gente, com o fim da República Velha, a gente começa a mudar o nosso contexto político, ok? A gente tem a formação do que a gente chama da Aliança Liberal, ok? O Getúlio Vargas e ele concorreu com o Júlio Prestes. O Getúlio Vargas e o Júlio Prestes concorreram para ser presidente, ok? E aí o que acontece? O Júlio Prestes ganhou as eleições, só que aí o pessoal não queria aceitar. Como eu falei para vocês, o Júlio Prestes, ele ganhou as eleições, só que o povo não queria aceitar. O que aconteceu? Os gaúchos e os nordestinos se juntaram e marcharam para a capital federal, que naquela época era o Rio de Janeiro. Chegando lá na capital federal, eles depuseram o presidente da época, que era o Washington Luiz. Certo? Ele falou, não, cara, sabe, você ajudou a ir a fraudar as eleições, a gente não queria que o Júlio Prestes ganhasse, ele ganhou, então agora você vai ter que ser deposto, ok? E aí o Getúlio Vargas, que não é besta nem nada, ele falou, vou tomar uma posse provisória, porque o candidato que ganhou as eleições está sendo acusado de fraude. O presidente foi deposto, alguém precisa tomar as rédeas da situação. Então, ele tomou uma posse provisória, que dura quase, se não me engano, 20 e tantos anos que o Getúlio Vargas fica no poder, ok? Então, não foi nada provisório, ok? Outra coisa que a gente precisa se atentar é a questão de São Paulo, ok? Antes do modernismo, o foco cultural, político, histórico do Brasil era o Rio de Janeiro, ok? Mas quando São Paulo começa a enriquecer muito com as fazendas de café, a gente começa a ter o quê? Uma maior produção cultural em São Paulo, certo? Inclusive, a Semana da Arte Moderna, ela acontece em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Por quê? Porque São Paulo vai começar a ser a nova capital cultural do país. E é uma coisa que acontece até hoje, não sei se vocês conseguem perceber isso, Mas, querendo ou não, São Paulo é praticamente onde tudo acontece, né? O Rio de Janeiro ainda acontece muita coisa, mas em São Paulo você percebe que a cidade realmente respira a arte, ok? Então, como eu disse para vocês, essa questão da exploração do café, ok? Então, você começa a ter uma nova fase de riquezas dentro do estado de São Paulo, certo? E é isso, ok? Agora, vencemos o nosso contexto histórico e vamos passar para um grande acontecimento que muitos críticos consideram o início do modernismo no Brasil. Mas, antes, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês. Esse aqui é o Getúlio Vargas, né? Para quem não conhece o roxinho dele. Voltando, pessoal, aqui hoje o aplicativo está bem difícil, mas vamos lá. Esse aqui é o Getúlio Vargas. Esse daqui são os soldados marchando para a revolta do 18 do Forte. Essa aqui é a coluna Prestes, né? Como eu disse para vocês, que eles espalhavam os ideais revolucionários comunistas pelo país. E aqui é a imagem mais famosa que a gente tem da Grande Depressão nos Estados Unidos, beleza? Bem, gosto de trazer imagens para contextualizar um pouquinho mais as nossas aulas. Bom, agora eu trouxe uma questão bem interessante para vocês, que é a polêmica exposição da Anitta Malfatti. A Anitta Malfatti, ela foi uma estudante de artes visuais, né? Que ela ficou muito tempo na Europa e em 1917 ela resolve vir para o Brasil, certo? Para fazer uma exposição. E aí, nessa exposição, ela coloca nas suas obras as grandes influências europeias. Só que a gente precisa lembrar que naquela época, o que estava acontecendo na Europa? As vanguardas, certo? Então, ela traz suas influências que a gente tem que lembrar. As vanguardas são movimentos que iriam quebrar com as tradições do passado, certo? E aí, quando a Anitta Malfatti faz essa exposição, o Monteiro Lobato, que era um pré-modernista, gente, Monteiro Lobato era um pré-modernista. Pô, o cara já tinha a cabeça um pouco mais lá na frente. Ele faz uma crítica ferrenha para ela no jornal, fala que a arte é esquisita, a arte da Anitta Malfatti, e compara ela a um macaco. Fala que o que ela pintava, um macaco com pincel fazia o mesmo. Eu vou ler o trechinho para ele, para vocês, que ele escreveu. Paranoia ou mistificação. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotando para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Olha, já fala que essas pessoas veem a natureza de uma maneira anormal. Interpretam a luz de teorias efêmeras, sob a sugestão extrápica das escolas rebeldes. Uma é criticar as vanguardas, ok? Surgidas cai lá, lá na Europa, aqui um pouco no Brasil, como furúnculos. Gente, ele compara as vanguardas europeias a furúnculos, um incômodo, coisa que você pode estourar. Furúnculos da cultura excessiva. Embora a eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. De há muito que já estudam os psiquiatras em seus tratados documentados. Documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. Compara os escritores a loucos, né? A única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico do cérebro, transtornados pela mais estranhas psicoses e fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos. Não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Gente, desculpa a professora, a professora tem um probleminha de fala, tá bom? Mas, então, vocês conseguem perceber essa questão de como que o Monteiro Lobato foi super crítico a essa exposição da Rita Malfatti, comparando a Ela Louca, né? Falando que essa pintura a gente vê em manicômios. Comparando as vanguardas europeias a furúnculos. O Monteiro Lobato foi o cara que realmente ele foi contra o modernismo de maneira extrema, certo? Mesmo sendo um pré-modernista, ele foi, na minha opinião, muito antiquado, certo? Ele poderia estar apoiado. Inclusive, o único escritor que apoiou o modernismo foi o Graça Aranha, certo? O Graça Aranha. Os outros não apoiaram, ok? Inclusive, o Graça Aranha deixou de fazer parte da Academia Brasileira de Letras por ter apoiado o modernismo. Os escritores da primeira geração, se não me engano, não tem nenhum que faça parte da Academia Brasileira de Letras, justamente por quebrarem diversos padrões, ok? Essa aqui é uma das pinturas da Rita Malfatti, certo? Chama A Estudante. Só que, depois do Monteiro Lobato ter feito toda essa balbúrdia, né? Os amigos da Rita Malfatti... Voltando aqui, pessoal. Como eu disse pra vocês, os amigos da Rita Malfatti, vários escritores que estavam ali querendo começar o modernismo, eles começam a criar respostas para os ataques, principalmente, do Monteiro Lobato. Com isso, eles pretendiam fazer o quê? Criar uma visibilidade maior para o movimento que eles estavam pretendendo, né? Começar aqui no Brasil. E, entre eles, o líder mesmo dessas respostas, né? É o Mário de Andrade, certo? Mário de Andrade, que é o cabeça, assim mesmo. Ele publicou no jornal do comércio um texto que ele fazia uma crítica, né? A leitura do passado, esses autores do passado direcionados a quem? Ao Monteiro Lobato, beleza? Então, o que eu queria falar pra vocês, mais uma coisinha. Essa questão do Monteiro Lobato, o que aconteceu? Essa discussão do Monteiro Lobato com esses escritores deslocou, como eu já disse anteriormente, o eixo cultural. O eixo cultural foi do Rio de Janeiro para São Paulo, ok? E aí, é lá em São Paulo, que na Semana da Arte Moderna, né? A gente tem o lançamento oficial das ideias. Vocês vão ver que aconteceram coisas muito doidas na Semana de 22. Então, vamos lá. Vamos agora para a Semana da Arte Moderna. Primeira coisa, ela aconteceu em 1922. Não foi por acaso. Não foi uma data escolhida à toa, assim, ah, vamos começar 1922, é isso aí. Não, em 1922, o Brasil estava completando 100 anos da independência, né? Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. E aí, eles queriam fazer o quê? Bom, agora a gente consegue promover um evento na data que o Brasil faz 100 anos de ser independente de Portugal, um país da Europa. Não, então, vamos fazer em 1922. Eles fizeram ali na semana do dia 13 de fevereiro de 1922, beleza? Eles trataram como um evento de gala. Não foi, gente, qualquer coisa, não. Um evento de gala que contou com muita gente importante, certo? Entre os principais que nós temos. Oswald de Andrade, Guilherme Almeida, Guilherme de Almeida, Menotti da Pitcha, Dica Alvocante e Mário de Andrade. Um adendo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade não têm parentesco entre si. É a mesma coisa do Álvaro de Azevedo e da Luísa de Azevedo. Os dois não são irmãos e nem o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, beleza? Mas no que que a Semana da Arte consistia? Bom, eram várias conferências, certo? Várias exposições. Exposições de poemas, exposições de obras plásticas, certo? E concertos, concertos mesmo de música, beleza? Então, eram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas para essa semana acontecer, eles contaram com um cara chamado Paulo Prado. Paulo Prado era um cara muito rico. Era um cara que fazia parte da elite de São Paulo, certo? E aí ele gostou muito das ideias dos modernistas. E aí ele conseguiu convencer outros fazendeiros de café a pagar a Semana da Arte Moderna. Então, os artistas não pagaram nada. Quem pagou foi o pessoal dos barões do café, beleza? Como eu disse para vocês, eles obtiveram o apoio de Graça Aranha. O Graça Aranha era um cara muito respeitado na época. Ele era diplomata, pré-modernista, certo? E ele apoiou mesmo, sabe? E ele deu uma credibilidade e falou, não, gente, faz isso mesmo. Se vocês acham que tem que fazer, façam. Ok? Então, vários intelectuais cariocas também participaram da Semana da Arte Moderna. Entre eles, Sérgio Buarque de Holanda. Sim, ele é o pai do Chico Buarque de Holanda. Acho que vocês devem conhecer, né? Muito importante ali na questão da ditadura, na censura, ok? Eito Vila Lobo, um dos maiores compositores de música clássica que a gente tem aqui no Brasil. Cara, extremamente riquíssimo. Questão cultural mesmo, sabe? E o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira não foi, não conseguiu ir para São Paulo. Mas ele mandou um poema que depois deu muita confusão. Quando a gente chega lá, vocês vão ver, ok? E no dia 13 de fevereiro de 1922, a gente tem a abertura da Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Dando início ao nosso modernismo, ok? Bom, aconteceu no Teatro Municipal, certo? E aí, a elite paulistana compareceu em peso, ok? Bom, o Teatro Municipal foi alugado por 847 mil reais. Algo próximo hoje ao que seria 20 mil reais, ok? Então, bastante dinheiro que foi pagado por quem? Pelos barões do café. Logo na segunda noite, a gente tem uma grande confusão, certo? Por quê? Porque o Menotti Delpite, ele fala que se... A última hora aqui, pessoal, como eu falei para vocês, o Menotti Delpite, ele fala que se as pessoas pudessem, elas enforcavam um a um os artistas da Semana da Arte Moderna, ok? E aí, quando um cara chamado Ronald de Carvalho lê um poema do Manuel Bandeira chamado Os Sapos, aí toda a agitação da plateia virou uma verdadeira confusão. E eu vou ler o poema aqui para vocês, para vocês entenderem por quê. Olha só. Gente, quando o Ronald de Carvalho leu esse poema, opa, voltamos, foi uma confusão geral, certo? Por quê? Porque o Manuel Bandeira, ele faz uma crítica severa a qual estética literária, a estética literária parnasiana, certo? Esse sapo boi que ele fala, ele está se referindo ao Olavo Bilac. Gente, Olavo Bilac era o queridinho da população, era o cara, era tipo Justin Bieber, sabe? Se você falasse dele, o negócio ficava feio. E aí, a plateia ficou muito agitada mesmo. E aí, depois que acabou, era subiu, era vaia, era a pessoa gritando foi, não foi, foi, não foi. Então, o Manuel Bandeira, mesmo não estando fisicamente dentro da Semana da Arte Moderna, o seu poema Os Sapos foi o que deu o maior rebuliço, certo? Mas, o terceiro dia não fica para trás, porque o nosso querido compositor Heitor Villa-Lobos, na hora que ele foi fazer ali a sua apresentação, ele era maestro. Infelizmente, no dia, ele estava com um calo muito grande no pé e ele não conseguia colocar os seus sapatos sociais. E aí, ele foi para o palco de chinelas. Gente, olha, que confusão. A plateia achou aquilo ali uma falta de respeito, começaram a vaiar, certo? Acharam ele muito excêntrico, excêntrico futurista e eles não gostaram nadinha daquilo, certo? Gente, olha, então, muita, muita confusão, certo? E aqui eu coloquei umas imagens para vocês. Aqui é o Mário de Andrade, aqui é o Azul de Andrade, certo? Aqui também são os escritores da Semana da Arte Moderna, os artistas, certo? Bom, não sei porque está pagando tanto, mas vamos continuar, beleza? Bom, mas agora, depois que a gente viu o contexto histórico, a Semana da Arte Moderna acontecer, que na verdade, girou três dias e o tanto de confusão que aconteceu, a gente precisa entender qual é o projeto literário da primeira geração, certo? Vamos socar agora um pouquinho mais dentro da literatura. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o modernismo, ele vai buscar uma identidade nacional, certo? Por quê? Porque eles achavam que tudo que era produzido no Brasil tinha muita influência da Europa e agora a gente quer uma identidade verdadeiramente nossa, uma identidade verdadeiramente nacional, certo? Só que a gente não vai fazer isso da maneira que já foi feito, idealizando coisas, inventando coisa que não aconteceu, certo? Para deixar a história do Brasil um pouco mais grandiosa, certo? A gente vai questionar os valores nacionais. A gente vai questionar por que tal coisa no Brasil é assim, por que tal movimento político é dessa maneira, certo? Depois da gente questionar, a gente vai destruir os valores do passado. Influência, é claro, das vanguardas europeias, essa destruição dos valores do passado. Por quê? Porque a gente quer fazer o quê? Ter um novo olhar para a arte, ok? A gente quer ter um novo olhar que ainda não foi feito. Então, quando vocês pensarem em modernismo, pensem na criação de uma literatura que ainda não tinha sido feita no Brasil, ok? E eles consideram essa questão de um novo olhar para a arte, dessa destruição dos valores do passado, um grito de independência, certo? Bom, vamos nos livrar de todas essas influências europeias que permeiam o Brasil. Não, não é dessa maneira que nós queremos realizar a nossa arte, beleza? E os agentes do discurso que nós temos, certo? Com a questão das vanguardas europeias, a gente tem uma grande influência, querendo ou não. Mesmo que os modernistas não quisessem ter uma influência das vanguardas europeias, eles foram influenciados por esses pensamentos de querer avançar, de querer ter um novo olhar, de querer destruir os ícones do passado, ok? Só que aí, essas vanguardas europeias, elas demoraram um pouquinho a chegar para toda a população. Elas só chegam um pouquinho mais quando, em 1912, o Oswald vai republicar o Manifesto Futurista aqui no jornal, beleza? Uma outra coisa que a gente também tem que se atentar é que as grandes invenções, né? Como o telégrafo, permitiu o progresso, certo? Porque era possível a Europa se comunicar de maneira mais rápida com o Brasil e vice-versa. A troca de cultura era muito grande entre os dois continentes, ok? Então, a gente tem o que a gente chama de intercâmbio cultural muito grande entre os países, ok? E aí, uma curiosidadezinha que eu coloquei para vocês, chama esse... É como se fosse um café, sabe? Chama Vila Quiral. Era onde a maioria dos escritores modernistas se reuniam, certo? E lá eles faziam as suas reuniões, discutiam várias ideias, né? Inclusive, se você não concordasse com as ideias, você podia ir lá, discutir também. Então, eram grandes debates que aconteciam nessa época, beleza? E aqui a gente também vai ter novos meios de circulação dos nossos escritos modernistas, ok? Antes de que era publicado em jornais, como a gente já viu, né? No romantismo, ali no realismo, naturalismo, até o simbolismo, né? A gente viu que o jornal ainda tinha uma grande importância. Só que agora, aqui no modernismo, a gente vai ter novos meios. E quais são eles? Revistas e manifestos. Manifestos, como nas vanguardas europeias, né? Essa questão da influência, certo? E a gente tem a Claxon, que foi a primeira revista modernista, ok? E aí, eles publicavam ali as suas ideias, publicavam alguns textos nessas revistas, certo? E aí, eles vão mostrar o quê? Que a arte, ela não é uma cópia da realidade, certo? Você não pega a arte, você só copia e fala que aquilo é arte. Não, você precisa botar ali alguma intenção, alguma interpretação que você deseja, que quem tá vendo aquela arte, quem tá lendo aquela arte, que você queira que ela tenha, beleza? Essa é uma das frases principais do modernismo. A arte não é uma cópia da realidade, a instituição não pode copiar as coisas, beleza? Bom, agora eu trouxe pra vocês aqui a questão da primeira geração e o público, certo? Como foi esse embate de ideias, né? Como foi a reação do público ao ler os primeiros escritos modernistas da primeira geração? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que o público não tava preparado pra aquilo, certo? O público ainda tava muito acostumado ao parnasianismo, tava muito acostumado ainda ao pré-modernismo, certo? E não tava preparado pra aquilo que viria a vir, certo? Por quê? Porque eles ainda tinham ideias conservadoras sobre várias e várias coisas, certo? Mas, o que acontece? Os pré-modernistas, eles tinham um apoio muito grande da elite paulistana, a elite paulistana do café. E dessa maneira, eles conseguiam ter um apoio econômico e um apoio social também. Então, quando a elite começa a ler as outras pessoas, também vão começar a querer se interessar. E isso vai fazer o quê? Com que essas ideias, né? Essas novas características florençam. Mas, o que aconteceu? O público teve uma aceitação tardia do que foi a primeira geração. Primeiro, eles se chocam. E era a intenção, realmente, dos modernistas. Mas, depois, sim, tem uma aceitação muito influenciada pela galera que tem dinheiro e que gostavam das novas intenções desses escritores, beleza? Aqui são eles sentadinhos, vários escritores pré-modernistas, ok? E aí, eu trouxe aqui pra vocês a questão dos manifestos, né? Esses manifestos vão fazer o quê? Vão mostrar para as pessoas os novos caminhos estéticos que vão aparecer no Brasil, ok? Bom, as ideias eram apresentadas nesses manifestos, ok? E aí, Osas de Andrade lança o Manifesto para o Brasil em 1924, ok? Num jornal chamado Correios da Manhã. E aí, o que ele fala? Ele fala que o ideal para uma arte realmente, generalmente brasileira era uma arte que fundisse a cultura nativa, ou seja, a cultura nacional, com uma cultura intelectual, certo? Uma cultura intelectual junto com uma cultura nativa. Eu tenho a minha arte ideal, certo? E aí, ele falava que os brasileiros têm que ver o seu país com os olhos livres. Quando ele fala isso, ele está falando para a gente que a gente tem que falar sem preconceitos, certo? E a gente tem que resgatar todas as nossas manifestações culturais, generalmente brasileiras. Fossem elas da elite ou fossem elas do povão mesmo, ok? Então, eles estão querendo fazer. Gente, voltem os seus olhos para o Brasil, para as nossas tradições, para a nossa língua, certo? Por favor, não vamos tirar um pouco o olho da Europa, vamos voltar aqui para o nosso país, certo? Mas aí, esse manifesto teve uma reação conservadora, que foi uma reação conservadora que foi com o manifesto Nhegaçu Verde Amarelo, ou também chamado de Manifesto Verde Amarelismo, ou da Escola da Anta. Eu coloquei esse novo porque eu achei mais legal. Então, a Escola da Anta, ela fez uma reação conservadora, certo? Foi publicada em maio de 1929, cinco anos depois, para você ter uma reação, certo? Eles faziam o quê? Eles defendiam o Estado mais forte, ok? E centralizado. E eles queriam um nacionalismo ufanista e primitivista. Coisa que a gente viu aonde? No romantismo, gente. Esse idealismo, esse ufanismo, sabe? E primitivo, com essa questão de voltar àquilo que já tinha sido feito. O modernismo não se encaixava com isso, ok? E por que que escolheram a Anta, né? A Anta é um símbolo, certo? E é o símbolo do Tupi, o Guarani, né? Já volto um pouquinho nessa questão do ufanismo, mas é muito idealizado, muito romântico. Não tem muito espaço no modernismo, beleza? Bom, depois disso, em 1828, o Oso de Andrade também publica outro manifesto chamado Manifesto Antropófago. Que tem uma feição mais anarquista, ou seja, um pouco mais radical, beleza? O que que ele defende? Ele defende uma independência cultural do Brasil. Gente, vamos nos afastar da Europa. Vamos ter uma independência cultural, coisa que a gente não tem até hoje. E aí ele fala assim, Tupi or not Tupi? That's the question. Bom, Tupi ou não Tupi, essa é a questão. Gente, com isso aqui ele defende. A gente tem que ter uma arte genuinamente brasileira. Tupi, raiz, indígena mesmo. As raízes brasileiras, certo? Ele tem uma postura muito crítica em relação à Europa, extremamente crítica. Ele fala até assim. A gente pode até ter influências na Europa, certo? Mas a gente vai digerir, o interessante, ou seja, vai digerir bem, quietinho. E a gente vai eliminar o resto. Então, por isso que essa questão no Manifesto Antropófago, essa questão que menciona comer, realmente digerir aquilo que é interessante para o Brasil, que vem da Europa, e o resto a gente vai eliminar. Aqui vocês devem imaginar como seria essa eliminação, beleza? Bom, no modernismo, na primeira geração, a gente também tem o que a gente chama de adeus às fórmulas literárias, certo? Por quê? Porque a gente vai ter uma grande liberdade de criação dos poetas, ok? E aí, vai ter uma grande liberdade de escolha de temas também. Você pode escrever sobre o que você quiser, ok? O aspecto formal também vai ter muita liberdade, a maneira de escrever, certo? E aí, Manuel Bandeira, ele publica um poema chamado A Poética, que vai resumir de modo exemplar como essa nova questão da primeira geração do modernismo. E com certeza vocês já devem ter ouvido ou feito alguma prova de português que tinha esse poema. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocabulário. A baixos furistas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será a contabilidade tabela de cossenos secretários do amante exemplar, com sim modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns, de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Gente, essa frase aqui, não quero mais saber do lirismo que não é libertação, resuma a primeira geração, gente. A gente quer se libertar das amadas do passado. Poxa, ai, desse lirismo comedido, que era o lirismo dos parnasianos. Ai, o lirismo que eu precisava olhar no dicionário pra poder fazer uma rima rica, sabe? Não, eu quero o lirismo dos bêbados, o lirismo dos loucos, porque eles sim, eles sim são libertos. Cara, Manoel Bandeira, gênio, né? É muito lindo esse poema dele, ok? Então, com essa questão, a gente consegue ver dentro dos mandelistas da primeira geração, o quê? A gente consegue ver versos de todos os tamanhos, as vezes pode ter rima, pode não ter rima, estrofas com diferentes números de versos, tudo era permitido, gente. Agora, eu preciso da libertação. Lembrei dessa palavrinha e lembrei desse poema lindo, lindo livro do Manuel Bandeira, que se chama Poética, ok? Eu deixei aqui pra vocês, bem lindo, gente, realmente. Adoro esse poema. E agora a gente vai se atentar ao quê? A linguagem, ok? A linguagem que os modernistas da primeira geração realmente queriam utilizar era o português brasileiro, certo? Com isso, com esse uso da língua brasileira. Bom, a gente sabe que o português, a gente herdou ali de Portugal, certo? Mas o português que a gente fala aqui tem as suas características diferentes do português de Portugal, beleza? Então, eles queriam mostrar também uma posição nacionalista dentro da língua. E pra poder fazer essa aproximação com o português abrasileirado, eles vão escrever do modo que se fala. Vão fazer essa aproximação entre a fala e a escrita, certo? Então, o Mário de Andrade, ele é o percursor nisso, ele é o que mais faz isso. Então, geralmente, nos livros dele, você vai encontrar melhor se, S, I, como se fosse se, né? Pra, entre outras, né? Pra, a gente sabe que é um coloquialismo que a gente tem. A verdade é para. Com essa aproximação entre língua e a fala, a gente vai ter uma prosa muito mais ágil. Extremamente mais ágil, ok? Que é uma coisa que você lê muito rápido, que você entende muito bem, certo? Aquelas longas descrições românticas do herói, da mocinha, da roupa que a mocinha estava usando, certo? Vão dar agora lugar às cenas mais breves, ok? Curtas e que aconteçam muito rápido ali, suscetivamente, ok? E, com isso, o modernismo vai ser muito parecido com o cinema, né? Essa questão da sucessão das cenas, isso é muito rápido, beleza? Bom, e agora que a gente viu as áreas características, contextos, semana da arte moderna, linguagem, projeto literário, agentes do discurso, várias coisas, a gente vai entrar nos autores, certo? Eu preciso que vocês saibam quem foram os principais autores, as principais obras, as principais características, ok? O primeiro que a gente tem é o Oswald de Andrade, ok? Ele traz muita irreverência e também muita crítica dentro das suas poesias, ok? O Oswald, ele reúne todas as características possíveis dentro da primeira geração, dentro dos seus poemas, certo? Ele reúne toda essa questão do nacionalismo, de digerir, de mandar para fora tudo que não for bom, certo? E ele sempre teve uma vocação para transgardir, ou seja, para não seguir as regras, para quebrar expectativas e gerar polêmica. O Oswald era muito polêmico, o Manifesto para o Brasil foi ele, o Manifesto Antropáfago também foi ele, foi dele, ok? E aqui é uma fotinha dele, ele é muito bonitinho. Bom, na poesia, ele vai retratar muito do Brasil, certo? Só que esse Brasil, ele vai ser muito marcado pelo humor, certo? Nas suas poesias a gente vai encontrar muito humor dentro, muita ironia e também muita crítica, certo? Porque ele quer fazer, ele vai querer recriar uma história de um país, certo? Só que de uma maneira um pouco mais humorística. Mas dentro dessa poesia a gente consegue perceber um grande amor pelo país que o Oswald de Andrade tinha, certo? E como eu disse para vocês, ele vai fazer uma releitura de textos e eventos históricos dentro da sua poesia. Deixa eu ver aqui se é a próxima, aqui. Nessa poesia aqui chamada Brasil, ele vai fazer uma releitura, opa, voltamos. Ele vai fazer uma releitura do descobrimento do Brasil, certo? O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem, Sôs cristão? Não. Sou brava, sou forte, sou filho da morte. Tete, tetê, que está aquecer. Lá longe a onça reslungava, uu, 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 o negro zonzo saiu da fornalha, tomou a palavra e respondeu, sim, pela graça de Deus. Canhê babá, canhê babá, cuncum. E fizeram o carnaval. Gente, bom, vocês devem estar um pouquinho chocados pensando, nossa professora, é essa a poesia? Gente, realmente é uma poesia de libertação, certo? Isso aqui é muito difícil de fazer, tá bom? Gente, vocês estão vendo que eu ri, né? Realmente é humorístico, mas é muito irônico e também é muito crítico, olha só. O Zé Pereira, aqui ele trata o português como um qualquer, né? Coisa que era muito difícil da gente ver antes nos textos que faziam menção a momentos históricos do Brasil, certo? E aqui, ó, perguntou. A gente já tem essa aproximação da falha e da escrita, certo? Pro Guarani da Mata Virgem. São escritão? Aqui ele já tá fazendo uma crítica ao quê? A catequização forçada dos índios, ok? Aí ele fala, não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Não sei se vocês vão lembrar, mas essa versinha aqui, sou bravo, sou forte, sou filho da morte, é parte do Ajuca Pirama do Gonçalves Dias, gente. Ele tá fazendo ali uma releitura, certo? Só que aí, em vez dele continuar a ver, ele vai falar, Teterê, tetê que saquece, certo? Lá longe ela se resmungava, ok? O negro zonzo saiu da fornalha. Gente, aqui é uma crítica clara ao período escravocrata que o Brasil viveu, certo? E aí o negro vai falar, sim, pela graça de Deus, canhém, babá, canhém, babá, cuncum. E fizeram o carnaval. Ou seja, é uma crítica também a tudo que acontece no Brasil, depois vira carnaval, beleza? Ok. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então a gente consegue perceber várias influências e vozes que contribuíram para a definição do caráter nacional. É o português, é o índio, é o negro, ok? Certo? Ok. Na poesia também, o Onzeiro de Andrade tinha sempre um desejo de compor um novo retrato, certo? Um novo retrato de uma cidade, um novo retrato de um contexto histórico, de um povo, ok? E também ele fazia a criação de imagens muito fortes, tinha um lirismo muito crítico e ele também era muito conhecido pelos seus poemas piadas, certo? Quando eu falo de imagens fortes, né? Eu estou querendo dizer... Eu estou querendo dizer de imagens que realmente chocam quem está lendo, né? Que realmente faz você refletir sobre várias coisas. E esse lirismo crítico é realmente você conseguir perceber a crítica dentro da poesia, ok? E esses poemas piadas eram textos curtos, né? Que havia um trocadilho, um jogo verbal, muito ligeiro, mas que vai desencadear o efeito humorístico. Igual esse daqui. Amor, humor. É um dos menores poemas que tem no mundo. É do Onzeiro de Andrade, também é um poema piada, né? Falando que o amor também depende muito do humor, né? Tem que ter bom humor no amor, ok? Na prosa, o Onzeiro de Andrade vai trabalhar com uma estrutura inovadora, certo? Ele vai trabalhar com mais capítulos curtos. Lembrando, as minhas coisas precisam ser mais rápidas. Minhas coisas precisam ser mais ágeis, né? Eu preciso parecer mais com o cinema, ok? E aí ele vai mostrar a realidade nacional, a realidade do Brasil, em flashes, né? O técnico usado na poesia também, que ele vai trazer para a sua prosa. E aí tudo vai parecer muito com mosaico, certo? Esses capítulos que vão se juntar entre si para formar um grande mosaico. Os principais livros romances dele são Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, ok? Aqui eu trouxe um trecho para vocês, é um capítulo do livro dele, Memórias Sentimentais de João Miramar. É o capítulo 146, que ele vai falar do verbo cracar. Bom, esse poema é uma referência irônica. A quebra da Bolsa de Valores, certo? A quebra da Bolsa. Foi conhecido como o crack da Bolsa, né? O verbo cracar, beleza? E aí ele vai trazer ali as consequências para dentro do cenário nacional, para dentro do cenário do Brasil, ok? Peraí, galera. Ah, tá. Bom, esse Memórias Sentimentais de João Miramar é considerado um livro de vanguarda, ou seja, realmente por olhar muito à frente, certo? Por apresentar essa grande linguagem cinematográfica, por ter uma grande economia de linguagem, gente, aqui não tem aquelas descrições exacerbadas, exageradas, certo? E também o Osso de Andrade trabalhou com diferentes gêneros dentro da sua prosa, dentro da sua poesia, e por isso ele é considerado um dos maiores escritores modernistas que a gente tem. Grande Osso de Andrade, vale muito a pena ler os seus poemas e ler os seus romances, ok? Agora a gente passa aqui para o Mário de Andrade, eu acho que vocês devem conhecer mais esse, certo? E o Mário de Andrade, ele vai trazer o quê? A descoberta do Brasil brasileiro, esse Brasil realmente brasileiro, certo? Ele era um cara extremamente apaixonado por São Paulo, ele foi a cidade que ele morou praticamente a sua vida inteira, certo? E o Mário de Andrade, por ser um homem de grande cultura e conhecimento, ele atuou como o mestre do modernismo, certo? Ele tomava para si a tarefa de articular as discussões artísticas e promover uma reflexão sobre o verdadeiro nacionalismo. Então ele realmente discutia com várias partes, ok? E dentro das suas poesias e dos seus romances, a gente sempre vai encontrar o quê? Elementos da identidade nacional. Por quê? Porque o Mário de Andrade viajou muito pelo Brasil, viajou pelo interior, ele viajou ali buscando referências para que ele pudesse buscar nos seus livros folclore, lendas, costumes realmente, genuinamente brasileiros, certo? Beleza, vamos lá. Poesia. Na poesia do Mário de Andrade, a gente vai perceber uma grande liberdade formal. Ele vai falar que a essência da sua poesia é a arte mais o lirismo, certo? Essa combinação. Arte mais lirismo. E aí ele fala que a criação poética tem que ser levada pela inspiração instantânea. Você tem que ter uma inspiração assim, do nada, e aí você escreve. Você escreve uma poesia ali junto com a sua arte e o seu lirismo, ok? Ele vai trabalhar com versos livres, beleza? E ele vai levar imagens a sentimentos. Então vai trabalhar com imagens e sentimentos. Com sentimento, ele vai criar uma imagem. Lendo o poema, você cria uma imagem. Com sentimento, ele vai criar. E com a imagem, ele cria um sentimento também. O Mário de Andrade, na sua poesia, também é muito conhecido por suas grandes meditações, certo? Grandes poemas que mostram como a experiência imediata, coisas que a gente tem imediatistas na nossa vida, como o passeio, o espetáculo das pessoas, as paisagens, podem se tornar uma grande reflexão sobre a vida. Sobre a nossa própria entidade, quem eu sou, né? E sobre realmente a pátria também. Então, de um passeiozinho ali numa poesia que ele faz, né? O menino caminhando na rua, ele já transforma numa grande meditação, numa grande reflexão, beleza? Aqui é uma reflexão dele, chama A Meditação sobre o Tietê. Aqui é um versinho. Água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite e tudo a noite, debaixo do arco admirável, da ponte das bandeiras, o rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. É noite e tudo a noite. Uma ronda de sombras, soturnas sombras, enchem de noite de tão vasto. O peito do rio, que é como se a noite fosse água, olha-se ali. Água noturna, noite líquida, afogando de apreensões as altas torres do meu coração exausto. De repente, o óleo das águas recolhe cheio luzes trêmulas. É um susto. E no momento o rio esplende luzes inumeráveis, lares, palácios e ruas. Ruas? Ruas? Por onde os dinossauros caxingam? Agora arranha céus valentes, de onde saltam. Beleza? Então a gente percebe muito essa questão de um testamento poético dentro do Mário de Andrade. E esse texto aqui, expõe a meditação sobre o rio Tiatê, foi concluído três dias antes da morte do Mário de Andrade. Então realmente parece que ele estava pressentindo alguma coisa, certo? Na prosa do Mário de Andrade, a gente vai ter questionamento de estrutura, certo? Ele vai questionar muitas as estruturas típicas do romance do século XIX, né? Que foi ali o século do romantismo, beleza? E aí, dentro do seu primeiro romance, que se chama Amar, Verbo Intransitivo, ele vai trazer a história. Ele vai mostrar ali pra gente o seu desejo, claro, de experimentar diferentes organizações de textos, ok? Ora ele vai eliminar a marcação dos capítulos, ou seja, vai marcar capítulo 1, mas não vai ter o 2, vai direto pro 3, vai então pro 5, beleza? Vai criar um narrador que, mesmo em terceira pessoa, ele pode atuar quase como um personagem do livro. Então, realmente ele vai quebrar padrões nessas questões de estrutura, ok? E aí, esse romance Amar, Verbo Intransitivo, ele vai contar a história de uma família, né? De novos ricos da cidade de São Paulo, beleza? Da década ali de 1920. E aí, o patriarca da família, ele contrata uma mulher chamada Fraulein Elza, que é uma professora alemã, pra ser tutora dos filhos e ser governanta da casa. Só que o que ele não sabia é que essa alemã, ela era uma professora de amor, né? Professora de amor é o eufemismo, ou seja, uma forma de deixar um pouco mais leve, pra você falar que era a função de iniciar sexualmente os filhos burgueses ricos, ou seja, ter ali a primeira vez, né? Tirar a virgindade, ok? E esse quadro criado, esse quadro familiar criado pelo Mário de Andrade, é pra fazer uma crítica aos burgueses, certo? É uma crítica implacável que a gente tem aos burgueses, ok? Falava que eles eram muito endierados, mas eram sem culturas, ok? Sem cultura. E eles eram incapazes de lidar com verdadeiros sentimentos, ok? E o Mário de Andrade falava assim, os burgueses, eles só são capazes de desempenhar o papel que a sociedade estabeleceu, não são capazes de sair desse papel, beleza? A gente também consegue perceber muito o olhar irônico do Mário de Andrade dentro desses romances, e também extremamente crítico, beleza? Aqui é a capinha, né? Mário de Andrade é um varro, verbo intransitivo. Bem legal, vale muito a pena também, ok? E pessoal, eu vou encerrar aqui agora, tá bom? Porque a professora, a pessoa que tinha terminado o slide, mas terminou. Mas eu vou continuar, beleza? E aí vai juntar tudo, e vai ficar bem legal, ok? Voltando aqui, pessoal. Encontrei o documento que tava completinho, ok? A gente vai ver agora o livro mais famoso do Mário de Andrade, que é Makonaima, o herói sem nenhum caráter. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro que vai fazer o quê? Porque ele vai redefinir o herói nacional. Quando eu falo nessa redefinição do herói nacional, eu vou quebrar com aquele estigma de herói que eu tenho desde o romantismo, ok? Vou explicar melhor pra vocês. Ele foi publicado em 1928, e ele veio com a ideia realmente principal de fazer uma renovação do herói brasileiro. Esse herói meu agora, ele vai ser um herói que se transforma, ok? Não é mais aquele herói romântico, perfeitinho, que era quase irreal. Não tinha nada de real. Uma pessoa perfeita, que não erra, que não tem nenhum defeito, certo? E também eles criticavam muito essa questão de que o herói romântico, ele era irreal e também não tinha quase nada de nacional. Quando essa pessoa não tem nada de nacional, como é que pode fazer parte do imaginário brasileiro, ok? O Makunaíma também, ele é um personagem que ele vai se transformar durante o livro inteiro, ok? E ele vai se transformar a cada instante. Às vezes ele vai ter as feições de um índio, depois ele vai ter as feições de um negro, depois de um europeu. Ele fazendo o quê? Fazendo essa alusão, né? A miscigenação que aconteceu no Brasil, que é realmente um tema extremamente nacional, beleza? Dentro do texto do Makunaíma, a gente também percebe como que essa influência das viagens que o Mário de Andrade fez pelo Brasil, a gente consegue perceber realmente. A gente consegue perceber lembras indígenas, folclores, tradições populares, né? E também cenas da vida urbana brasileira. Aqui é a primeira capa do Makunaíma. O espaço e o tempo dentro do Makunaíma são extremamente arbitrários, ok? Tanto que uma hora ele sai do norte para o sonho passa. Então, assim, é bem interessante a leitura do Makunaíma, certo? E por que essa questão do herói sem nenhum caráter, ok? Bom, essa questão é... Por quê? Era um herói... Era um herói, gente. Um herói malandro, ok? Que usava muito da malandragem, que usava muito da brincadeira. E aí ele faz essa questão realmente do herói sem nenhum caráter. E o Makunaíma nada mais é do que a alegoria de destinos do país. Com isso eu quero dizer que dentro do Makunaíma, o Mário de Andrade faz a construção do que poderia vir a ser o país, certo? Com a industrialização, com a urbanização, realmente com os grandes avanços que o país estava passando, ok? Vai estar disponível no Moodle o PDF para vocês. Eu vou tentar também disponibilizar o link aqui do vídeo, ok? É do filme, que também já foi adaptado para filme. Mas, gente, vale muito a pena. Makunaíma, eu considero o suco, assim, do Brasil dentro de um livro. Assim como os do Jorge Amado, Graciliano e Guimarães também. Mas o Makunaíma é extremamente interessante, porque é o primeiro livro que tem realmente um herói que parece ser realmente brasileiro e não um europeu, ok? Agora, a gente passa para um outro poeta, que é o Manuel Bandeira. Ele tem um olhar terno para o cotidiano, ok? O Manuel Bandeira, ele nasceu em Recife, certo? E quando a gente conhece um pouco mais da obra do Manuel Bandeira, querendo ou não, a gente também conhece muito da sua vida, ok? Por quê? Porque muito da sua vida ele levou para dentro da sua obra, certo? O Manuel Bandeira, ele viveu com a incerteza da morte a sua vida inteira. Por quê? Porque assim que ele iniciou os estudos na Escola Politécnica de São Paulo, um ano depois, ele teve tuberculose. Bom, lá no romantismo, a gente viu que a tuberculose, na época, era uma doença incurável, né? Você pegava, você morria. Só que aí, ele foi para Zurique, lá na Suíça, para se tratar. E o doutor falou bem assim para ele, você pode viver 5, 10, 15 anos. Quem poderá dizer? Então, o Manuel Bandeira sempre esperou a morte, sabe? Ele nunca achou que iria viver tanto tempo. Então, ele sempre achou que ali a sua morte estava muito perto, né? E que ali, a qualquer momento, ele poderia morrer. E ele encontrou na poesia a saída para esse desconsolo, né? Essa quase certeza de que eu vou morrer talvez no dia seguinte, ou talvez no ano seguinte. E ele sempre viveu a sombra da tuberculose, ok? Essa questão, essa sombra cobrindo ele com essa incerteza de morte. Isso é muito refletido nos seus escritos, ok? Dentro da poesia do Manuel Bandeira, a gente tem uma linguagem mais simples, para quê? Para apresentar situações cotidianas, sabe? São situações do dia a dia. E o Manuel Bandeira tinha uma capacidade muito grande de ver as cenas das formas mais manais que a gente tem no dia a dia. E só que ele conseguia ver essas cenas por umas lentes que a gente chama de lentes líricas. Ou seja, ele conseguia ver um lirismo muito grande em situações, sei lá, lavar louça do dia a dia, sabe? E ele usava uma linguagem muito simples para poder trabalhar dessa forma, ok? Ele sempre vai fazer uma evocação do passado também, certo? Ele vai evocar ali a sua infância em Recife, ali os seus anos de jovem, ok? E aí, o Recife, para o Manuel Bandeira, é considerado uma coisa sem história na literatura, mas que é extremamente importante para ele, ok? O Manuel Bandeira também tem muita questão da morte como libertação, certo? Aí a gente também vê um pouquinho de influência dos românticos, né? Que também conviveram muito com a questão da tuberculose, né? Achando ali que viriam a morrer cedo, né? E eles realmente morreram os românticos. Mas o Manuel Bandeira, ele viveu muito tempo, gente. O Manuel Bandeira, se eu não me engano, ele viveu, acho que 60... Ele viveu 82 anos. Então, cara, que bom que o Manuel Bandeira viveu tanto, ok? E aí, o que eu trouxe para vocês aqui é um poema dele chamado Testamento. Fala assim, criou-me desde menino para arquiteto meu pai. Foi-se um dia a saúde, fiz-me arquiteto? Não pude, sou poeta menor, perdoai. Então, ele fala, né, que o pai dele criou ele desde pequeno para ser arquiteto, mas um dia a sua saúde se foi, né? E ele não conseguiu ser arquiteto e se tornou um poeta menor. Poeta menor nunca, o Manuel Bandeira é um dos maiores poetas que a gente tem na literatura. E ele pede perdão ao pai dele, ok? O Manuel Bandeira, ele traz muito dentro dos seus poemas a questão de que a vida, ela não é para ser vivida sem drama ou sem sofrimento. Porque ele viveu isso na pele dele, né? Ele sofreu muito. Ele teve um grande drama na sua vida, que foi a questão da tuberculose, certo? E aí ele entende que, querendo ou não, a morte é uma libertação que a gente tem da vida, certo? E, querendo ou não, a vida precisa ter sofrimento para a gente ter alegria quando a gente tem os momentos bons. Então, cara, é muito interessante de ver isso dentro do Manuel Bandeira, ok? E com todos esses pensamentos, né, com os versos que o Manuel Bandeira escreveu, ele se consolidou aqui no Brasil, né, e consolidou também um novo caminho para a poesia brasileira, né? Uma poesia que vai além dos limites históricos, certo? E que vai agora tratar de conflitos humanos, de angústias, né? Vai tratar do amor, da paixão, a saudade, certo? Porque, querendo ou não, a vida também é composta de coisas ruins para que a gente consiga valorizar as coisas boas. E isso é bem refletido na poesia do Manuel Bandeira, um cara que eu gosto bastante. E aqui é o poema mais famoso dele, que é o Vamos Embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero. Na cama que escolherei, vamos embora para Passárgada. Então, bem, é o poema mais famoso dele, né, Passárgada não existe, mas foi um local que foi criado na mente dele, certo? Que ele é amigo do rei, ele tem a mulher que quer, e vai ter a cama que ele escolher também, beleza? Aqui é o Manuel Bandeira, grande escritor brasileiro que nós temos. E para encerrar, eu trago para vocês o Alcântara Machado, que também faz parte da primeira geração do modernismo, certo? O Alcântara, ele vai tratar das cenas urbanas de uma São Paulo que começava a se industrializar, certo? Uma São Paulo que estava ali nas fazendas de café, mas que começava a se industrializar de uma forma, né, que a urbanização começa a ser trazida para o Brasil. Ele publica, em 1927, um livro chamado Brás da Xiga e Barra Funda. Esse livro, ele vai tratar da integração do italiano à sociedade brasileira, certo? Como é que os italianos se integram à sociedade brasileira, como é que é essa adaptação cultural e social, certo? E o Brás da Xiga e Barra Funda, ele vai antecipar uma tendência narrativa que só vai ser explorada muito na nossa contemporaneidade, certo? Que é a composição entre conto, uma composição híbrida, entre conto crônica e texto jornalístico, certo? Uma coisa que a gente só vai ver agora na era contemporânea, o Alcântara Machado já trouxe, beleza? Então, pessoal, eu encerro essa aula. A gente conseguiu ver o contexto histórico do modernismo, ver a Semana da Arte Moderna, projeto literário. A gente conseguiu ver os manifestos, como era o meio de circulação, principais autores, principais obras e principais características. Bom, vocês viram aqui, já foram 39 slides, certo? Mas aqui a gente tem muita coisa ainda para ver. É isso que eu gosto tanto do modernismo. Essa diversidade de características, de obras e de autores, que é muito, muito interessante, ok? Na próxima aula, a gente vai ver a segunda geração, uma segunda geração que vai abandonar um pouco essa questão nacionalista e vai se imperializar, né? Vamos voltar um pouco mais para si, individual, né? Que vai ver Carlos Drummond de Andrade, aquele cara. E agora, José, né? A gente vai ver Cecília Meirelles, início de Moraes, ok? A gente também vai ver, dentro da segunda geração, que a gente chama de romance de 30, que é considerado o apogeu do modernismo, certo? A gente vai ver Graciliana, a gente vai ver Raquel de Queiroz, Jorge Amado, meu amado escritor, certo? Então, vai ser bem legal. Eu aguardo você na nossa próxima aula, para você entender um pouquinho mais sobre o que foi o romantismo no Brasil.